E aí Oxente, como assim? Lógico É assim que se come Tem que usar educação Você não conhece não? Educação É uma simples palavrinha, pequenininha Educação E eu não tenho educação não, é eu? Nem um pouco Como assim, para tu ver como é bom? Não, eu prefiro comer assim Do jeito que eu estou comendo Quem come assim melancia com gaife e faca É para abestalhar, não sabia não? Meu amor Eu não sou abestalhada Papai e mamãe me deu educação Papai e mamãe também já me deu um calção também Eita, jeitinho feio, hein? O teu? É mesmo Eu estava comendo melancia com faca Nunca vi Olha Eu não, eu prefiro comer desse jeito É mais prático Olha aí para tu ver como é bom Não, não, não É assim, é prático Olha como é prático É assim que come melancia É assim que come melancia Meu anjo Meu anjo Meu anjo Com cimento e tudo, olha Você está com os modos muito feios de comer Eu quero modos Meu Deus Eu vou me retirar Que eu não gosto de ver isso não Senta aqui para me ensinar a comer Não dá tempo não Cuida Música Música Obrigado.